Olá, família! Olá, crianças! Eu sou a professora Cícera do CI Jardim Itaguaçu e a nossa proposta de hoje é uma roda de música. E a nossa cantiga é... Eu vi um sapo! É uma canção que vamos trabalhar oralidade, gestos, acima de tudo a interação entre a família e a criança, porque nós vamos precisar de muitos movimentos juntamente com a criança e vamos nos divertir muito. Vamos lá? Vamos começar! Eu vi um sapo na beira do rio de camisa verde A tremer de frio, 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 frio Não era sapo, nem perereca Era o João Só de cueca Eu vi um sapo Na beira do rio De camisa verde A tremer de frio, 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 frio Não era um sapo Nem uma tainha Era a Maria Só de calcinha Eu vi um sapo Na beira do rio De camisa verde A tremer de frio, 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 frio Não foi o sapo Que fez-te bum Foi o Davi Que soltou um pum, um pum, um pum Mas que fedor E assim nós vamos cantando Colocando todos os nomes dos integrantes da família E nos divertindo Essa é a nossa proposta Se cuidem Fiquem com Deus E até a próxima Tchau, família